Oi amoras, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, né, que já tá chegando ao fim, né, hoje já tá chegando ao final do mês Então eu separei alguns produtinhos aqui que foram os meus favoritos do mês Apesar de eu ter usado muita coisa, tem muita coisa assim que por trás das câmeras eu tenho gostado mais Tem me dado um resultado bom e eu tô apaixonada pelo produto E aí eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu separei aqui, tá bom? Então, vamos lá conferir Tá com produto de pele, eu vou mostrar pra vocês Voltei a tratar da minha pele em casa mesmo, assim, antes eu fazia o tratamento com os produtos que eu tenho, assim, em casa mesmo E dava resultado e minha pele não tava tão manchada E depois de um tempo eu ficava, fiquei meio, né, afastada da limpeza E minha pele fez blech, estourou de mancha, tava horrível, tava, não, ainda tá Mas eu comecei a tratar E um produto que eu ganhei das minhas amigas e tô, assim, tipo, em love É essa água micelar da L'Oreal que eu tava super curiosa Confesso que eu não tô usando ela muito pra demaquilar Eu tô usando, assim, mais pra tonificar mesmo Suavizar, reequilibrar, limpar Tudo que ela promete Eu tô usando ela mais como um tônico ou, tipo assim Passou, com o passar das horas eu venho aqui Dar uma refrescada, aplico ela no meu rosto Então, eu tô usando muito ela E pra limpar, pra lavar, eu tô usando muito, muito, muito esse sabonete da Neutrodina Que é o Deep Fruit E, tipo, eu tô apaixonada Ele tem um cheirinho gostoso Fica um cheirinho agradável na pele Limpa muito, eu sinto que ele suga a oleosidade da minha pele, assim, sabe? Então, eu acho que ele tá dando um resultado super incrível na minha pele Eu tô apaixonada por ele Ele foi tão baratinho, gente, na Netpharma Que eu tô logo querendo comprar uma coleção inteira dele, né? Pra repor no estoque E pra finalizar aqui de produto de pele Como eu fotografo lá pro meu Instagram Quem não me segue tá aqui em algum lugar Eu tenho que depilar bastante o busto e tal O rosto também pra base não ficar acumulada nos pelos Então, eu tô usando muito esse daqui da Vite E o que eu mais gostei nele é que ele não arde na pele A não ser que você deixe muito tempo, tá? Mas ele não arde na pele É super rapidinho E não precisa força, sabe? Qualquer coisinha que você faça assim Ele já limpa direitinho E é isso aí Ele tá durando bastante Ele vem com 40 gramas Então, qualquer gotinha que você aplica na pele Já depila bastante E eu uso pra depilar tudo, gente Que eu tenho um negócio aqui, uns pelos assim Então, ele depila super bem E acho que demora pra nascer Eu não vejo que os pelos nascem tão rápido, sabe? Não sei Se tem alguma coisa a ver Mas, enfim Aí agora os produtos de... Ah, deixa eu mostrar o último aleatório que eu tenho aqui Antes de ir pra maquiagem Esse produtinho aqui, ó Que eu também comprei na Netfarma Ele é o... Ele é uma serinha Tipo aquela serinha lá da Granado Ó Ele é uma serinha Só que esse daqui é da Burters Beers Eu não sei se é assim que se pronuncia Mas, enfim, né? O inglês da pessoa é maravilhoso Só que é esse aqui De limão Gente, isso aqui dá vontade de comer Ele tem um cheiro muito bom E eu gosto bastante Ele deixa a minha cutícula bem hidratada Não deixa aquela cutícula seca Sabe? Feia, ressecada Que fica descascando as tirinhas Assim, né? De pele na unha Então eu gosto muito Ela dá um brilho bonito na unha também Então ela super funcionou E foi uns 10 reais, eu acho E agora passando para os produtos de maquiagem Eu vou mostrar essa paleta logo aqui Que ela é gigante, ó Que eu comprei logo no comecinho Foi uma das minhas primeiras paletas Essa é a da Luciene Ferraz Essa é da Miss Rosé Miss Rose E ela parece uma clutch Ela tem vários tons coloridos E vários tons de marrom Com fundo roxo Marrom amarelado Beige e tal E ela não é aquelas pigmentações super Excelente Mas também não é Sem pigmentação, sabe? A única coisa que eu acho ruim nela É que ela esfarela um pouquinho Mas é aquele farelo macio Que dá para você aproveitar, sabe? É aquele farelo que você assopa E foi para o ar É aquele farelo que fica grossinho Mas dá para você usar Mas é uma coisa chata, né? Só para esfarelar E eu desencarnei ela Principalmente pelos tons de marrom E esses tons assim de rosa Para deixar meu côncavo mais quente Então eu desencarnei ela assim Que estava bem esquecidinha E eu estou adorando Tipo assim É a paleta que eu mais estou usando No meu dia a dia também Para fazer aquele esfumadinho E outro produtinho Que eu desencarnei Foi esse delineador Da Make B Que eu já até postei ele lá no Instagram Falando que ele é assim Eu gosto Mas é um produto Que eu não uso com tanta frequência Eu não usava com tanta frequência Porque ele Chega a ser muito E tão bom que é, entende? Que ele gruda muito, gente E é muito difícil de tirar Mesmo com demaquilante Ele parece uma colinha Assim, sabe? Você passa e ele fica Meio brilhosinho Só que ele está seco Ele tem aquele efeito verniz Sabe? E aí ele tem Olha que é muito difícil de tirar Mas o aplicador dele É tão fininho, ó Que ele é tão bonzinho de aplicar Que até delineado gatinho Eu consigo fazer com ele Mas é isso aí Eu desencarnei E estou gostando bastante dele Outro produtinho Que eu também tinha Parado mais de usar Depois de lápis bege Eu trouxe esse de volta aqui, ó Que é um lápis branco Da Jasmine, ó Tô com a mão bem levinha Como ele é pigmentado E eu tô gostando De usar lápis branco novamente Então esse daqui da Jasmine Foi R$1,50 E eu tô gostando bastante também Uma coisinha aleatória Que tem aqui de maquiagem É esponjinha, gente Mas eu tô usando ela Não só pro corretivo Corretivo eu tô até espalhando Mais com o dedo Mas eu tô gostando muito, muito, muito De aplicar pó Pó Eu gosto de molhar ela Eu gosto dela sequinha Pra aplicar pó Sério, dá um acabamento Hoje eu tô usando Ó, dá um acabamento gringo Assim, sabe Eu tô louca Por essa esponjinha Sério Eu gosto mais dela Do que da Beery Blender Pra aplicar pó Beery Blender não, né É estilo Beery Blender Porque eu não tenho Beery Blender Um corretivo, gente Que eu tô testando E tô amando É esse daqui Da Eudora Que é o Impecável Cover A pessoa 10 em inglês Sempre na vida Esse daqui O meu é na cor médio Beige médio E eu tô gostando É Beige Médio 02, tá É o mais escurinho E eu gostei muito dele Só que ele ficou assim Mais próximo Não é meu tom de pele Mas ficou mais próximo Do meu tom de pele Poderia ter pegado Beige Médio 01 Pra iluminar Mas ele é um corretivo Muito bom Não craquela Não marca as linhas Não acumula Tô apaixonada Vale super a pena testar E ainda de pele Ruby Rose Gente Tô apaixonada Por essa base Não tem Não tem o que dizer Ela tem uma cobertura excelente Dura bem na pele Assim Naquela duração Mundo todo Mas Dura a hora Mas eu também não passo Muito tempo maquiada Então ela supri muito bem As minhas necessidades Tô apaixonada A minha cor é L16 E já tem resenha Aqui no canal Tá bom? Agora continuando Aqui em pele Foi uma comprinha recente Mas dos dias Que eu tô usando pra cá É o meu pó favorito Do momento Gente Que pó Eu confesso Que não foi o mês todo Gente Mas Em poucos dias Que eu usei esse daqui Ele se tornou meu favorito Dentre os outros Que eu tenho aqui Então assim Tô apaixonada Pelo esse pó da Bittarra Na cor Jambu Eu acho que ele é lançamento Gente Acho que a Bittarra não tinha Esse pó E lançou recentemente Mas o meu é na cor Jambu Fica bem assim O tom da minha pele Ele se adapta bem Ele é mais claro que a minha pele Só que quando você espalha assim Ele sela e se adapta É como se fosse um translúcido Entende? Mas ele tem cor E agora vamos pro Pra olhos Eu não separei de tudo Assim de maquiagem Mas um produto Que eu tô apaixonada Que eu não tinha nada da marca É essa máscara aqui Da quem disse Berenice Que é a Divine Oh Divine Define Máscara divina Da quem disse Berenice O aplicador dela É pequenininho Assim ó Então facilita muito Pra quem tem poucos cílios Pega bem da raizinha Sem se borrar toda E também pros cílios de baixo Já Não sei o preço dela Porque eu ganhei Mas se eu souber Eu deixo aqui na tela Agora eu vou editar E agora Claro que não poderia faltar o que? Lábios, né? Então eu separei aqui Um batom Que eu tô viciada, gente Sério Saio Tá com esse batom Na boca o tempo todo Que é este lindão aqui Que já tem resenha aqui no canal Que é os batons da Liz Branquela Essa cor aqui é o Alexandra Romanov E sério É um nude Esse chique, gente Elegante Com fundo Meio acinzentado Sabe? Ele é aquela coisa Não fica apagado em mim Ai, eu adorei esse batom Já tem foto lá no Instagram Já tem resenha aqui Pra vocês conferirem E como fica no meu tom de pele Cara É amor à primeira vista Acabou Compararei outro Com certeza E outro que é assim Como eu falei na resenha aqui Até a resenha recente É um batom Que não sabe o que passar? Passa ele Batom Jessica Make, gente Que tom bonito Ele não é Na comparação até mostrei Que eu não tenho nada igual Nem parecido É um batom único Que eu não tenho nesse tom Pode até existir Mas nos que eu tenho Não tem Que é esse tom assim É um pelo Na ponta do batom Meu Deus É um batom Rosa Roxo Ou seja É um tom de ameixa Assim Super diferente É pigmentado É uma cor linda Só vende no site Da T-Blogs E meus amores Esses foram os meus Favoritos do mês Eu espero que vocês Tenham gostado Me conta aqui Se vocês tem algum produto Desse também Está sendo o favorito De vocês, tá bom? E me indica aqui embaixo Gente Os produtinhos Que vocês tem Que vocês gostam Quem sabe, né? Pra frente Eu não posso adquirir E testar também É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Não esquece de clicar No dedinho, ó Pra cima Se inscreve aqui no canal Se tu gostou do conteúdo Está chegando agora Clica no like Te inscreve Pra ficar por dentro do conteúdo Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau